Agora começa o acorde certo, né gente? Fica muito mais bonito, claro! O doido entrega o ferido no mar É marejá É jangada perdida na areia Tamarindo flor de lice-carangola Corta no meio Faz estrela da fruta no céu da boca Roda a saia da folha do verde do baúba E me ensina pro vento fazer o coqueiro dançar Cultiva as ondas da praia e rega o mar Carajanda, caju, cajueira Caja, capoeira Traz sacola é domingo de feira Pra quem prefere a conversa ribeira Bambu ou madeira Põe a casa nas costas e põe-se a caminhar Pela via das faltas ou pela via latia Pela via da poesia ou da matemática Uma via movimentada e a outra estática Para quem tem o vento Deixa o vento bater na vela Deixa a vela levar o barco Deixa o barco te levar Para quem tem o vento bater no corpo Deixa o corpo deitar na areia Deixa que a areia o vento leva Deixa o barco te levar Deixa que a areia o vento leva Deixa o barco te levar